Olá pessoal, eu me chamo Erika Tilmara e estou aqui para mais um vídeo do nosso curso de laços baseados em datas comemorativas. No mês de agosto a gente vai fazer dois laços, um para o dia dos pais e esse é o laço para o dia dos estudantes, que cai dia 11 de agosto. Às vezes cai antes, depois do dia dos pais, mas a gente vai fazer como sendo o nosso segundo laço. Vou apresentar os materiais para vocês para a gente começar a nossa aula, certo? Para a nossa aula de hoje a gente vai precisar de tesoura, fita métrica, isqueiro, linha e agulha, cola de silicone. Vamos usar também a manta de strass, o diadema, esse meu eu já comprei ele encapado, tá? Esse aqui já veio encapado. Vamos usar quatro pedaços de fita de gorgurão número 9, sendo dois pedaços com 20 centímetros e dois pedaços com 19 centímetros e feltro. O feltro, gente, a gente vai usar retalhinho, tá? Não precisa ter um feltro, comprar muito feltro não, um retalho mesmo. Aqui ó, um pedacinho branco, um pedacinho preto e um pedacinho rosa. Vão ter esses moldes no nosso material, certo? Então você vai lá no nosso material para a aula de hoje e pega os moldes, mas assim, com retalho mesmo de feltro você faz. Um para ser a ponta do nosso lápis e outro para ser a borracha do nosso lápis. Outra coisa, gente, eu estou fazendo ele lilás, mas vocês podem fazer de qualquer outra cor. Esse é um dos nossos laços, uma das nossas datas comemorativas, que o que vai fazer o diferencial e caracterizar a data vai ser, de novo, os detalhes, né? Os nossos pedacinhos aqui de feltro. O laço você pode fazer na cor que você quiser. Certo? Vamos começar? Vamos lá. Eu vou começar selando todas as pontas, tá? Vou selar aqui todas as quatro pedacinhos de fita, todas as pontas de toda a minha fita, para a gente começar. Esse é um laço bem simples, tá? Na realidade, a maioria dos nossos laços é muito simples. Acho que o foco realmente está no detalhe. Todos os laços você vai conseguir fazer tranquilamente aí na sua casa. Mesmo você que está começando a fazer laço agora, não vai ser realmente um problema fazer os nossos lacinhos. E vai ter, como eu já disse várias vezes, né? Um super diferencial aí para a comercialização. Certo? E aí você pode pensar em outras datas também, que a gente não trabalhou aqui. Você usa aí a sua criatividade e pensa nos outros meses que laços mais que laços mais você pode fazer. Existem... Todo dia é dia de alguma coisa. Então, você pode pegar esse dia de alguma coisa e montar o seu laço. Certo? A gente vai começar por nossos dois pedacinhos de fita com 20 centímetros. Vamos reservar aqui o restinho do material. Vamos começar por esses dois pedacinhos. A gente vai usar a nossa cola. A gente vai passar a cola só na pontinha, tá, gente? É bem pouquinha cola. Não precisa ser muito. É realmente só um pouquinho. E a gente vai vir aqui, ó, fechando, formando um círculo. Tá? A gente vai fazer isso com os dois pedacinhos maiores. Os nossos dois pedacinhos de 20 centímetros. Então, você vai vir aqui e vai fechá-lo como se fosse um círculo, tá? Vou pegar a nossa agulha e a gente vai fazer o seguinte. A gente já sabe onde é o centro. Já tá marcado aqui, tá? A gente já sabe onde são os dois centros. Tá? O que a gente vai fazer? Estamos aqui com os nossos dois pedacinhos de fita e a gente vai colocar um dentro do outro. Mas olha só. O detalhe está no seguinte. Você vai colocar um dentro do outro, fazendo com que, ó, essas pontinhas estejam só a pontinha, a pontinha de um lado e a pontinha do outro lado encaixado aqui, ó. Você vai fazer, ó, só as pontinhas. Vai ficar todo pra fora. Só as pontinhas aqui encaixadinhas. Tão vendo? Só as pontinhas mesmo. Tanto de um lado quanto do outro. Eu já dei um nó aqui na minha linha, né? E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai alinhavar aqui. E você vai começar alinhavando, ó, tendo cuidado de pegar todos os pedacinhos de fita Entrando bem aqui, ó, no centro. Olha só. Não peguei tudo. Vou voltar e começar de novo. Agora eu peguei tudo. E, ó, a gente vai vir só alinhavando. Como eu já disse a vocês, não existe uma quantidade certa de pontos. É só realmente entrando, ó, e saindo com a nossa agulha. Tá? Vou puxar aqui. E vou continuar só entrando e saindo aqui. Não, o gaiato veio junto. Fica aí que a gente pega já você. Olha só. Só isso. Vamos alinhavar. Tenho cuidado aqui no final de pegar todos os pedacinhos de fita, tá? Estão vendo, né? Pegou tudo aqui. E puxou. Olha só. Alinhavou. A gente vai vir puxando, né? Pra fazer o franzido, como a gente faz sempre. E olha só. Puxou aqui. E vai fazendo, ó. Olha só. Vamos lá. Dei uma, duas, três voltas. Vem aqui pra trás e dou o meu arremate, como eu já mostrei outras vezes. Entro com a agulha. Antes de passar tudo. Deu um nozinho aqui. Que é comum nessa linha. Como ela não é... Ela é mais firme. Normal ela dá um nozinho. Mas aí a gente desenha aqui e dá certo. Pronto. Olha só. Vou fazer de novo. Ficou um arco aqui, mas, ó. Quando eu der o segundo nozinho, vale assado. Vou tirar ele daqui. Como eu fiz o nozinho por cima. Dá pra tirar. Ficar aqui, ó. Com o nosso laço. Deixa eu cortar. Pra gente ver. Tá vendo? Esse aqui é a base do nosso laço. Tá? Vou deixar aqui reservado. Vou pegar a outra ponta. Faz assim com 19 centímetros. E vou vir fazer o mesmo processo. Aqui, ó. Só. Na pontinha. E fechando. Formando aqui o nosso círculo. Meio círculo. Fecho ele aqui. Tá? Vou dar um nozinho aqui na minha linha. Pra gente alinhavar. Que esse aqui vai ser a parte de cima. Do nosso laço. A gente já fez a base. Vamos fazer a parte de cima agora. Esse é um laço. Muito. Tranquilo. De se fazer. E aí você pode fazer ele. De vários outros modelos. Você pode usar outros modelos. Pra fazer esse laço também. Tô mostrando um aqui. Bem simples. Mas você pode fazer outros. Olha só. Marquei aqui. Onde é o meu centro. E eu vou vir alinhavando. De novo. Tá? Só entrando. E saindo. Entrando. E saindo. Até chegar no final. Tá? Lembrando de tentar sempre. Se começou por cima. Termina por cima. Mantendo também os pontos mais iguais. Que você conseguir. Vamos puxar. Fazer o nosso arremate. Puxou aqui. Pra fazer o nosso transido. Um. Dois. Três. No terceiro. Eu faço o arremate aqui atrás. Entro com a minha agulha. Antes de puxar todo. Passo. A laçada por dentro. Mais uma vez. Antes de puxar todo. Eu. Venho com a minha laçada. Certo? Vim. Tá? Olha só. Nosso lacinho vai ficar assim. Um. Em cima do outro. Tá vendo? Só pra vocês começarem a visualizar aí. Como é que vai ficar o nosso laço. Eu vou colar. Vou deixar ele colado aqui. Pra gente poder fazer a próxima etapa. Enquanto ele cola. Certo? Então eu venho a seguir. Vim com a minha cola. Passando aqui no miolo. E trazendo até. Um pouquinho do franzido. Tá? Pra conseguir. Encaixar aqui. Meu lacinho. Vê se ele tá igualzinho. E ó. Pressiono. Pra deixar ele colando aqui. Tá? Então. Já passei a cola. Vou deixar ele aqui. Colando. Um tempinho. Deixa eu colocar a minha cola aqui em cima. Pressionar. E vamos passar para a segunda etapa. Certo? Deixa ele colando aqui. Olha só. A gente vai ter um lado. Vai ser como se fosse a nossa borracha. E do outro lado o nosso lápis. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a nossa cola. Tá? E eu vou mostrar aqui. Esse outro pedacinho. Vai ser meio que o nosso spike. E a nossa borracha. Vai ficar aqui em cima. Tá? Você não vai colocar completamente passando não. Você coloca só um pouquinho. Olha só. Aqui tá a minha fita. E eu vou colocar bem aqui em cima. Um pedacinho para ser a nossa borracha. Então eu vou passar cola aqui na nossa fita. Todos esses moldes vão estar na nossa postila, tá? Mas é bem simples também. Não tem muito mistério. Passei cola aqui na minha ponta. Eu venho com o que vai ser a minha borrachinha aqui. E encaixo. Colei aqui. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Onde vai ser o meu lápis. Só que antes de colar, né? Tudo ali. Eu vou passar, ó. Um pinguinho de cola aqui na ponta. Que é onde eu vou colar a pontinha. Ok. Olha só. A pontinha do meu. Lápis. Então eu colo primeiro a pontinha aqui em cima. E venho em seguida. Trazendo, ó. Cola na extensão da minha fita. Certo? Pra colar. O meu lápis. O lápis diferente da borracha. A gente cola, ó. Passando um pouquinho. Tá? Deixa ele passando um pouquinho. Esse pedacinho aqui, ó. Que tá. Que vai ficando pontudo. A gente deixa ele passando. Por quê? Porque senão vai ficar aparecendo aqui a nossa fita. Tá? Então a gente deixa passando só um pouquinho aqui. E aí a gente vai deixar fazer um detalhe, né? Que vai ser colocar, ó. Nossa mantinha aqui. Esse pedacinho, ó. Tá cortado pequeno. E aí eu vou contar aqui, ó. Vou medir. Aqui. E vou cortar um. Deixa eu medir aqui do outro lado. Cortar dois. Eu achei que esse pedacinho aqui ficou pequeno. Porque eu quero. Acho que ele não vai cobrir todo. Então a gente corta outro pedacinho. Tá? Vou vir aqui. Passar a cola. Na extensão da minha. Mantinha. E colar ela. Bem aqui em cima. Onde acaba a minha fita. Eu colo. Olha só. Onde acaba meu pedacinho de feltro. Eu colo. O estraz. Pra dar um detalhe. Certo? E vou fazer isso do mesmo jeito. Só que agora, ó. Com o nosso. Lápis. Vou vir aqui. E olha. Acaba. Eu já colo. Igualzinho aqui, ó. A minha. Mantinha. E olha só. Você já consegue ver aqui. Meu lápis. E a minha. Borracha. O nosso lanço, ó. Ele vai ficar aqui em cima. Tá? Ele vai ficar aqui em cima. E aí as suas pontinhas. Com seus detalhes. Pronto. Já tá prontinho aqui. E a gente vai fazer, ó. O nosso miolo. Como a gente já viu antes. A gente vai fazer o nosso miolinho aqui. Como usando a nossa fita número 9 mesmo. Tá? Gente. Vou aqui selar as pontinhas. Sela aí as minhas pontas. E ó. Dobro um pouquinho além da metade. Pressiona. E volta. Certo? Eu gosto de passar um pouquinho de cola. Vocês já sabem. Só pra deixar aqui, ó. Completamente preso. Então, eu venho aqui de um lado. Venho aqui do outro. Só pra gente prender. Certo? Que aí, enquanto a gente espera essa cara, hein. A gente já vai, olha só. Colocando aqui o miolinho do nosso laço. Outro erro. Eu vou fazer o meu maior. De forma pequena. Porque eu acho que já sei. Não sei. É. Vamos lá. Tchau. Olha só, a gente já vai fazendo aqui o nosso miolinho, só pra dar, já ir dando aqui acabamento enquanto seca ali, certo? Vou passar cola na extensão do meu miolo, lembrando de não ir até o final, às vezes eu mesmo esqueço, mas não é legal ir até o final, porque a gente não vai colar tudo agora, né? Então você vem, traz o seu miolinho, fechando aqui a sua fozinha. Pronto. Vou deixar aqui secando também e vou fazer a etapa agora do nosso spike. Deixa eu deixar aqui colando. A gente pegar a próxima etapa, certo? Aqui já secou, o que eu vou fazer? Tirar a cola aqui da mão, né? Pra poder continuar. Olha só, a gente vai marcar, certo? O nosso centro. Olha só, a gente vai marcar baseado aqui, ó, no estragem, de um lado e de outro, tá? A pontinha, uma pontinha vai ficar maior mesmo, mas assim, se a gente igualar aqui, vai ficar torto. Certo? Então a gente vai igualar pela mantinha. Vai pressionar pra marcar onde é o meio. Marcou aqui onde é o meio, vou vir com a minha agulha e linha, dar um nozinho aqui na minha ponta. E a gente vai fazer um franzido só pra dar um detalhe, certo? Então você vem, ó, só alinhavando. Deixa eu tirar logo esse excesso aqui. A gente vai fazer um franzido, como a gente já fez na outra parte do laço. Dei aqui as minhas voltinhas. Quando eu chegar aqui atrás, ó. Entrou uma. E puxo. De novo. Só pra fixar bem aqui. Já posso cortar. O que a gente vai fazer logo? Vamos colar, né? O nosso spike no nosso lacinho, que já tá aqui, ó. Pronto. Só esperando os últimos detalhes. A gente prender ele aqui no nosso diadema e vai ficar tudo certo. Esse é um laço realmente muito, muito simples, gente. Olha só. Olha só. Vou vir aqui. Pressionando, né? Que é pra garantir que vai ficar tudo bem coladinho. Tá? Mas olha só como ficou. Trago as minhas pontinhas aqui pra trás, pra gente poder colar, ó. No nosso diadema, arquinho. Como vocês sabem, eu não gosto de pregar ele em cima, né? Eu prego um pouquinho mais pro lado, acho que fica mais bonitinho. E a gente vai passar, ó. Passa a cola num minulinho, vindo até um pouquinho mais do franzido, pra gente poder colar no nosso diadema, porque senão não vai ser, só aqui não vai ser suficiente, né? Se a gente não colocar tudo aqui. Pronto. Vou pressionar, esperar um pouquinho, que aí a gente já vem com o nosso miolo. Tá? Mas deixa eu ir primeiro pressionando um pouquinho, pra gente fazer com que fique tudo colado. Antes de colar tudo, vou passar a cola aqui na pontinha do meu miolo. Trago aqui pra dentro. Venho com a minha outra pontinha. Passo cola aqui também. Pra já, ó. Trazer aqui. Certo? Vou arrumando meu laço aqui, ó. O excedente, né? Que por acaso ficar, a gente corta e cega. Mas olha só. Como ficou. Como está ficando o nosso lacinho. Pra o dia do estudante. É um laço super simples, mas, ó, muito charmoso. E aí, nosso próximo laço é pra dentro da comemorativa. Tchau. 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 Tchau.